olá então pessoal seguindo aqui as nossas nossas vídeo aulas de adobe auditions cc tá nós vamos fazer o seguinte agora depois de algumas aulas aí vendo alguns recursos do programa tá inclusive vou repetir o que nós vimos um pouco lá na aula 5 onde nós onde a gente se você não assistiu onde nós mixamos na duas músicas tal a gente viu um pouquinho a questão do volume do fade in fade out vamos dar uma uma vista para valer agora tá nessa parte do volume do som aí da sua música ver os recursos que a gente tem para usar o volume então aqui eu vou pegar na minha pastinha que você também tem aí tá mas a vontade para pegar uma música sua é uma música james tá james e aqui está a música tá aqui está o nosso som como se diz né aqui embaixo nós temos o nosso levas ó que sonzinho de fundo hein para anunciar e atenção ouvintes da rádio magia fm a que que achou hein que chante então vamos lá a pessoal bom questão do volume então ok então nós temos aqui o nosso painelzinho de volume como já comentei com vocês nas aulas anteriores aqui o a questão do volume da música ela é dada em decibés né então aqui nós temos o db aqui ó aquele parte aqui do centro ok e vai indo né mais 21 menos 15 menos 9 menos 6 menos 3 menos 1 até chegar ao 0 certo e nós já vimos a questão aqui do que ele nunca pode encostar bater no teto aqui em cima né aqui ó que se aumentar o volume se fizer isso aqui tranquilo toque né eu já falei várias vezes mas vou reforçar se você é meio novato nessa aula aqui tal aqui ó se não nunca pode bater em cima porque esses picos aqui o nosso áudio está aqui ok esses picos aqui eu vou dar um ler ó ele tá batendo no vermelho ou seja ele tá chegando aqui no zero tá tranquilo agora ele não pode chegar no teto para ver que tá quase batendo aqui ó quando ele bate aqui quando ele estoura aqui ó ele enche é porque tá batendo lá em cima isso significa o que professor isso significa aumentar um pouquinho mais ainda que nosso áudio estourou ele tá estourando ó ó ó e já começa a fazer o então quanto mais estourado tiver parece aquele passa aquele carro né aquela sonzeira que esmagrão se achando o máximo aquele som todo estourado horrível ó não pode tá né então a mesma coisa assim ó se eu pegar aqui por exemplo um novo arquivo de áudio tá que nós já vimos a parte de gravação aqui ó ia mandar gravar ó talvez de que ele tá gravando ok mas se eu vir aqui embaixo e aumentar de alguma forma aqui ó os meus aqui ó record devices né aqui ó e de alguma forma aumentar esses esse nível aqui modificar ou até mesmo falar bem alto ó veja que agora estou falando bem alto bem próximo ao microfone então está ficando bem bem estouradão né então até aqui tá tranquilo ok mas aqui ó a partir daqui ficou bem alto não pode de forma alguma pode tá então enfim essa questão já viu aqui só para dar uma uma relembrada aqui eu vou selecionar isso aqui vou apagar salvar ele não tá aqui nós temos a questão da da linha reta tá do volume né que é o nosso volume então posso aumentar ou diminuir até na aula passada a gente viu a questão da norma normatização normalizar normalização né normalizar que é você criar várias músicas e você definiu no máximo menos três menos seis então a aula anterior só você assistir nós temos esse modo aqui de volume e nós temos o modo de fade in fade out né que é aqui ó então aqui nós temos não é isso aqui isso aqui é para o seu são seus olhos aqui dentro né é aqui ó fade in e aqui nós temos o nossa caixinha quase invisível fade out o que significa isso que é o volume a ajuste de de volume inicial tá que é tipo um fade esse efeito é ele é um padrão usado em pra vídeo tá fade que ele começa começa do zero né e vai subindo até ficar sem por cento então no caso do vídeo é opacidade no caso do som é o volume então aqui ó então percebam eu tenho uma linha amarela que começa aqui embaixo no canto esquerdo inferior e vai estar lá em cima ele começa do zero e vai indo até o cem por cento então aqui ó aqui está ela se eu só clicar e arrastar para a direita e ele vai fazer esse recurso aqui ó veja que ele tá né aqui ó ele tá fazendo esse recurso aqui ó soltei ele já aplicou o efeito vou dar um play e começou lá em zero e aí ele vai subindo subindo ó tá subindo a escala que ia do gráfico ó quando chegar aqui vai estar em cem por cento tá que já a música light né então já começa ó o outro recurso aqui do fade in além de você clicar e arrastar para a direita você puxar ele para baixo ó se eu só puxar para baixo ele veja que ele tem mais ou menos o mesmo efeito de entrada ó o mesmo efeito que tava aqui que ele já começava e já tocava ao invés de eu fazer essa linha aqui né essa linha aqui no diagonal ó se eu só puxei se eu puxar ele para baixo ele vai começar do zero mas vai ter uma subida mais rápida né a gente vai fazer uma montanha rua já vai escalar então digamos assim ó ó começou do zero e já subiu só isso aqui eu comi um pedaço da música né então voltar contra o z e outra forma você puxar então para cima se você puxar para cima ele vai fazer um efeito mais mais suave na em forma de curva ó ele vai começar do zero mas aos vai subindo aos pouquinhos vai ser um efeito mais light sabe quando que é feito isso isso é feito por exemplo quando você tem no caso de uma música no caso de uma locução no caso até de um né e que você não quer que ele comece sim já lá em cima então você fazer de começar mais light né então você dá um fade in e no caso da saída também ó por exemplo aqui ó ó ó a música encerra aqui né tá vamos terminar aqui mas eu não quero que termine aqui digamos que ela que termine aqui pelo meio ó e digamos aqui então daqui em diante eu não quero tá bom essa parte nós já vimos na parte de edição porque eu não sei lá mas eu vou selecionar vou dar um the led foi embora estamos termino dura ó e aí e aí tá então vou dar um fake de alt para não terminar dura então mesma coisa eu posso puxar para cima ou para baixo aqui e vou fazer terminar assim ó Viu? Terminou Terminou suavezinho E ele começou de novo porque está com o looping Ativado aqui embaixo Então veja que é muito simples De nós entendermos esses dois recursos Do fade in e o fade out Ok pessoal Então assim Dá uma praticada aí, sempre digo Pratica bastante Na próxima aula a gente vai ver como Modificar os recursos De volume aqui pelo painel efeitos Envelope Nós temos vários já presets Tipo que a gente viu Aqui assim em algumas aulas anteriores Dos nossos presets aqui Aqui nos nossos effect rack Mas enfim Lá a gente consegue modificar melhor E já ter uns efeitos pré-prontos De volume, ok Então para não ficar muito estendida essa aula aí Vou encerrar por aqui Então um grande abraço Fiquem comigo Tchau, tchau